Na próxima segunda-feira, dia 26, a Câmara de Guarulhos realiza a 32ª sessão ordinária. No grande expediente há três itens. São dois requerimentos para serem discutidos e votados e um projeto para ser deliberado às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, 14 itens e quatro projetos já têm os pareceres das comissões e podem, de fato, ser votados em plenário. Entre os destaques está a segunda discussão e votação de um projeto que permite que indivíduos e associações possam doar tanto mão de obra como material para a colocação de lombadas aqui na cidade mediante autorização da Prefeitura. Além disso, pode ser votado em primeira discussão um projeto que cria a Semana Municipal de Orientação à Adoção Consciente e ao Não Abandono de Animais. Tudo isso acontece nesta segunda-feira a partir das duas horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.